Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vlog aqui no canal Vou gravar o meu final de semana pra vocês Eu acabei de levantar Eu acordei, na verdade, era umas 9h20 E só levantei agora, perto das 10h Hoje eu vou fazer feira, vou fazer algumas coisas E vou mostrar pra vocês, porque vocês me pediram isso, né? Falei, então vou gravar um pouquinho do meu final de semana Hoje e amanhã E aí eu já aproveito e mostro a feira Como eu higienizo as frutas, enfim Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Já ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos E bora lá começar Tô tomando essas vitaminas aqui E são unipuladas, né? De acordo com o que eu tava precisando de vitaminas Enfim Essa aqui eu tenho que tomar em jejum É 5 gotinhas, debaixo da língua Aí eu já vou tomar agora E essa aqui só no almoço e janta maior Já chegamos aqui com a feira Fomos lá rapidinho Tem meu pastel aqui também, né? Que não pode faltar E uma cachorrinha gostosinha Eu vou pegar essa cachorrinha Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu tenho esse escorredor aqui Que ele é portátil Aí você vai abrindo E ele vai ficando maior, menor Você pode também colocar assim, ó Desse jeito E aumentar aqui Enfim Vou deixar ele aqui no cantinho E aí eu uso geralmente o meu retrato Que tá até pra secar aqui, ó No dia a dia Porque eu dobro ele, guardo e pronto E aí como eu vou lavar bastante coisinha aqui da feira Já vou usar esse aqui Que fica mais prático, tá bom? E assim, por exemplo Esse abacatí que tá na bandeja Eu coloco numa tapoera Eu arrumo essa dessa forma Já deixo pronto pra consumo Porque assim não estraga Enfim É um tempinho a mais agora Que depois faz total sentido, gente Vale muito a pena Ah, e por enquanto Eu vou ir fumando pro TikTok também Porque eu gravo pro TikTok essas coisas Então eu vou deixar vocês aqui Enquanto eu arrumo as coisas Gente, a batata doce Como eu faço ela com casca Eu gosto de lavar ela com detergente neutro Todinha Enxaguar bem E aí quando eu for fazer a batata doce Eu lavo de novo com mais detergente neutro E água corrente Então eu gosto de fazer esse processo agora E depois também, tá bom? Ó, tava filmando pro TikTok aqui Mas ó o que que eu fiz, gente Uma misturinha de alho com cebola No nosso... Eu uso esse aqui, ó Quer ver? Ele é um... Tipo um... Ai, eu esqueci o nome desse aparelho, gente Esse aqui é o da Mundial Ele já vem naquela embalagem E aí eu faço Aí eu coloco no fundo um pouquinho de azeite Que ele faz conservar essa misturinha Fecho aqui e guardo na geladeira Pra usar, pra fazer tudo, gente Eu faço tudo Eu fiz pouquinho aqui Porque às vezes eu tava fazendo bastante E a gente nem usava tudo Mas eu faço pra fazer arroz Carne, qualquer coisa A gente já usa esse temperinho pronto De alho e cebola Bom, gente Cozinha limpa Coloquei tudo aqui pra lavar na lava-louça Como eu mostrei no outro vídeo organizando aqui Eu tenho que comprar novos organizadores Tá vendo, ó Pra colocar essas outras frutas e uva Que eu deixei aqui Aí o restante tá aqui, ó Aqui eu coloquei o morango também Aproveitei o espaço E é isso Essa coisa é meio ruim Aqui ficou a salada, né? Essa tapoer E eu abaixei nessa outra tapoer aqui Pronto Essa é a minha organização da feira Agora eu tenho que guardar aquilo ali, ó Tudo ali Isso aqui também já fica ali Eu só uso quando eu vou lavar as frutas mesmo E guardar aquelas coisinhas no forno Minha sacolinha da feira E tá pronto Aí eu tenho que tirar aquela roupa ali do varal E colocar a nova agora Olha quem voltou do banho Já tirou uns coraçãozinhos ali Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha que linda Todos vocês fregando aqui, gente, ó Já caiu dois coração Opa E com a pandaninha vermelha Hum, essa boquinha Olha, querendo tirar o resto Olha que sofoda Sumi e voltei, gente Tava gravando vídeo de cabelo pra vocês Porque eu fiz um cronograma É... Pras pontas do meu cabelo Que estavam bem ressecadas Isso aqui, gente Não é nada perto de como ele estava Isso aqui, ó Vocês falam Nossa, mas que ponta ressecada, né? Porque o tratamento que eu fiz hoje No cabelo Sério mesmo, gente Tô chocada com essa linha Já quero trabalhar com essa marca Se eles quiserem me notar Estamos aí pra trabalhar também Porque, assim, eu estou chocada Impactada real E aí eu fiz esse tratamento hoje No meu cabelo Ficou lindo Aí eu terminei agora Eu tô gravando num vídeo separado Pra vocês Esse cronograma Pra recuperar as pontas do cabelo É... Porque nem reconstrução Tava resolvendo E aí agora Eu me arrumei Porque a gente tá indo no shopping, gente Eu vou ir fazer uma pequena pesquisa Nas bolsas Tô louca pra comprar Minha primeira bolsa de marca Eu não sei se vai ser hoje, tá? Não acho que vai ser hoje E eu estou indo lá pra fazer uma pesquisa de mercado Ver qual que eu quero Porque eu tô em dúvida em três De três marcas diferentes E assim, gente Vou realizar meu sonho De muito, muito tempo Vocês sabem que eu sempre amei bolsa, né? Então é um sonho muito distante E eu ainda tô tentando acreditar Que talvez vai acontecer Não sei se hoje Mas eu tô indo lá Pra fazer exatamente isso Gente, comprei minha bolsinha, gente Eu falei que eu não ia comprar Eu falei A gente veio pra cá Eu falei que eu não ia comprar Mas veio Ele incentivou Porque ele me deu de presente Uma parte A gente faz isso Quando tem algo muito caro Aí a gente dá uma parte de presente Aí, né? Não sai tão caro Isso ajuda, né? Agora eu vou ficar dois anos Sem receber presente Exatamente Dez anos já Leasing Ela fez financiamento Gente, já chegamos em casa Como vocês viram aí Amanhã eu vou mostrar pra vocês, tá? Porque agora eu estou morta Amanhã nesse mesmo vlog, né? Porque esse vlog vai continuar amanhã Então vocês já vão ver Logo após esse vídeo Gente, acabei de fazer um unboxing Da minha bolsa Lá no reels do meu Instagram Depois vamos lá Valorizar, tá bom? Mas deixa eu mostrar pra vocês agora Que o modelo Tá aqui no YouTube, né? Eu comprei esse modelo aqui, ó Eu vou fazer um vídeo resenha Vou mostrar bem breve agora Só pra matar a curiosidade de vocês Mas vamos ter um vídeo Contando minha experiência Na loja Tudo bonitinho, tá? Então é isso Eu só tenho isso pra mostrar agora Que eu vou fazer um vídeo específico Assistindo uns vídeos aqui Deixa eu mostrar pra vocês O esmalte Sempre que eu apareço aqui Eu nunca lembro o nome dos Dos esmaltes Focando Preguiça de padrão Da Risqué É um laranja bem bonito Gosto muito Gente, a gente chegou do almoço Fluida E tem um pouquinho pra descansar Nesse domingo, né? E agora eu vou passar Uma pilha de roupa Vejamos Acumulou acho que Umas duas, três semanas de roupa E agora eu tomei coragem de passar Alguns videozinhos ontem Quando a gente foi no shopping Eu gravei com o celular Que eu prefiro Do que carregar a câmera Enfim Quando é algo rápido assim Aí eu tô passando Pro Dropbox Pra poder editar esse vídeo Pra postar na terça Pra vocês Aí eu por enquanto Tô fazendo isso Enquanto eu passo a roupa E é isso Terminei aqui Deixa eu mostrar pra vocês Meu lookito Estamos indo ali na Cobás Comprar ração pra Luna Algumas coisas Esse espelho tá bem sujo Por sinal Tô com um lookinho aqui Pra ir lá rapidinho Comprar essas coisas E aí eu mostro pra vocês Que eu vou comprar Comprar uma terra também Pra plantas Aqui em casa Que tá precisando Voltemos, gente Do pet shop Deixa eu falar pra vocês Tô aqui trocando as águas Das minhas plantas Que estão na água Enraizando Eu ganhei essas mudinhas De uma amiga E aí tem que trocar água Sempre, gente Porque pode Dar dengue, né Tem essa questão Então tem que tomar cuidado Com planta na água, tá Não pode esquecer De trocar Coloca um despertador aí E aí E aí E aí